Música Meio de campo mais uma vez ganha espaço aqui na programação da TV Unifev, sempre com notícias esportivas do futebol, levando as informações da equipe de futebol profissional da cidade, nosso clube atlético Votopranguense, que mexe com o coração do torcedor e com todas as emoções, né, Alvinegra, que veio aí de uma semana, na semana passada meio complicada e encontrou a União Suzano. E depois do jogo contra a União, no sábado passado, teve toda semana, semana livre, não teve jogos de quarta-feira dessa vez para se preparar apenas para o jogo de domingo, né, deste domingo contra o Nacional na Arena Plínio Marinho. E precisou, né, aliás, esse período veio bem a calhar porque Alvinegra precisava se remodelar após a demissão do técnico Tiago Oliveira. Então, a gente agora revê, né, relembra como foi, né, no último sábado, os melhores momentos, né, dessa partida em Suzano, mais um jogo fora de casa da Votopranguense contra a União Suzano, os melhores momentos na tela para você. Autoriza o árbitro, tem bola rolando no estádio municipal Francisco Marques Figueira para os íntimos, o Susanão, olha o União Suzano chegando pela esquerda com o Dudu, fez o cruzamento, chega de cabeça por ali, o Denner, Denner na bola, autorizado, fez o cruzamento, o toque de cabeça, lá vai pela linha de fundo. Abre com o Romário, já passou o Denner em velocidade, o Romário vai avançando, foi para jogar individual, limpou o primeiro cruzamento, sobe de cabeça, tira por ali o Miguel Alcântara. Rebote do União Suzano, o Denner, o cruzamento, o toque de cabeça para fora! Denner na direita, ele quem vai para a bola, mais uma vez ela explode na marcação. Roca, pegou o rebote, o cruzamento na entrada da grande área, Madalena bateu para o gol, ela sobra ainda, a batida do Denner, defende o goleiro Kevin! A torcida queria um toque de mão por ali, mas a arbitragem marcou só a lateral. E aí saiu o Roca, para o Romário fazer esse lançamento para dentro da área. Cruzamento feito, toque de cabeça, o desvio do Juan, foi fraquinho, fraquinho, e vem o Voto Poranguense. Pela direita, foi para jogar individual, por ali o Eric Salles, o cruzamento feito, o toque de cabeça, cai para fazer a defesa do Felipe! Fim da primeira etapa no Suzano, o zero não saiu do placar, saída de bola nesse segundo tempo da equipe do Voto Poranguense. A bola já está rolando na segunda etapa. Dudu abriu pela direita com o Denis, cruzamento na marca do pênalti, passou pelo Madalena, sobrou com o Romário, ele bateu de perna esquerda, a bola foi para fora! Autorizado, foi para a bola, fez o cruzamento fechado, dizia no primeiro poste e saiu mal, Kevin! E agora uma falta ali, uma chegada mais forte do jogador do Voto Poranguense, cartão amarelo, pelo que me parece ali no bololô, né? É o camisa 11, o Isael, e o jogador, e levou o vermelho! Cartão vermelho! Está expulso o jogador do Voto Poranguense! Talvez o lance foi mais forte, entrada forte! É, foi o camisa 6 ali, o Anderson Santos! Exatamente, o Anderson Santos! Tenta fazer a tabela, Madalena, girou, trouxe na perna direita, bateu para o gol, a bola vai para fora! Assim, o time precisa da vitória, para subir na classificação, vai você! Olha o União Suzano chegando, bola aberta, Jorge Mauá, cortou, trouxe na perna esquerda, bateu para o gol, para fora! Aqui, um baita resultado! E tem falta, cobrada direto, sai no soco o Felipe! E aí, acabaram se atrapalhando para ele o Roca, o Roca e o Brandon, quem estava na jogada. E vem o Voto Poranguense, Eric Salles, trouxe para dentro, claro, e bateu para o gol! 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 É do Voto Poranguense! Lá pela esquerda, toma distância ali o Denis, na perna direita, autorizado! Fez a cobrança fechada, deu um tapa nela, Kevin! Conseguiu fazer o domínio para ali o Vitinho, trouxe na perna direita, clareou mais um drible, o passe na entrada da grande área, batida para o gol do Salib, a bola vai pela linha de fundo! A gente até comentou que, durante a transmissão, que alguns torcedores já no chat da Ilave estavam preocupados aí com a possibilidade do time não se sustentar na 3. E agora a chegada mais forte ali do camisa 15, ele está fazendo o gesto ali de que foi na bola e está expulso! Mais um jogador expulso direto dessa vez! Dentro do que foi, acertou a arbitragem! Olha o lançamento, invadiu a área, batida para o gol do Salib! Caiu bem ali o Kevin para ficar com ela! Denis, foi para a bola, ela passou por todo mundo! Gol! É do União Suzano! Ele domina, volta lá mais atrás, abriu com o Denis, cruzamento feito, a bola é dividida, sobrou Salib, abriu, bom passe, invadiu a área, batida para o gol do Efeidão, tem rebote! Gol! A ponto, centro de campo, Mariana Nani Batalha! Fim de jogo na cidade de Suzano! Tá certo então, acompanhamos os melhores momentos da partida lá de Suzano, e no meio de campo a gente sempre repercute a semana esportiva, os principais assuntos do esporte na nossa cidade. Então, até o próximo meio de campo, uma ótima semana a todos! Tchau, tchau!